Em Joaíma, em Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, um homem, ele foi morto com várias perfurações pelo corpo. Fantoni, a pergunta é, a polícia já prendeu alguém suspeito? Ô Saulo, esse crime aconteceu em Joaíma. Ontem a polícia teve uma agilidade para atender essa ocorrência, porque tão logo recebeu a mensagem, o comandante do destacamento da PM em Joaíma, tão logo ele recebeu a informação a respeito desse crime, por disparos e armas de fogo. Ele foi imediatamente para o local com as equipes. O delegado que atende a cidade de Joaíma, o delegado Bruno Vinícius, também deslocou com a equipe de investigadores e aí foi acionada a perícia para fazer a avaliação a respeito desse crime. E chegou-se à conclusão de que essa vítima foi assassinada por um homem de 28 anos. Ele foi identificado, ele foi, inclusive, preso e já foi recolhido à delegacia para que ele possa identificar, para que ele possa explicar essa situação. O relatório da polícia, inicialmente, não identificou ou não informou a motivação do crime. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho agora da Polícia Civil para saber por que esse cidadão, o Arthur de Souza Santos, de 20 anos, foi assassinado com várias perfurações pelo corpo, a informação de que foi utilizada uma arma de fogo. Então, possivelmente, aí, uma arma chumbeira, uma arma de fabricação caseira para esse crime. O suspeito foi preso no bairro IP, numa ação conjunta das equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. E o cidadão foi levado para a delegacia de Jequitinhonha para dar as devidas explicações. Mas ainda, talvez amanhã, eu vou tentar trazer alguma novidade a respeito desse caso de Joaima. Salve!